Pô, mas aí também tem esse bagulho, né? Tipo assim, você vê... Ai, Rogerinho, tem que falar com ele, tem que escaralhar, né? Não, eu sou escaralhado. Pô, que é todo mundo assim, né? Não, mas ele não. Não, não. Você fala todo mundo assim que vai comer o cu de todo mundo, pai? Porra, não, não. De todo mundo, eu vou comer teu cu. Mas é como o seu Rogerinho, daí nós já escaralhou mesmo, né? Não, entendi. Igual na rua, viado. Na rua, eu me vi na rua, tomei barco com pescoção já do nada. Caralho, eu revido, velho. Não tem como, mano. Não, eu vou te falar, eu sou a pessoa mais calma do mundo, velho. Pra me estressar, tem que... Pô, mas eu não vou um tapão, é foda. Velho, do paradão já, velho, mas... Prá! Olhei pro lado, não vi ninguém pro outro mal, tô do torto já, velho. E me das porra, quando eu não tô torto, tipo assim, nego, acho que eu tenho que andar torto. Acordo torto, tá ligado? Tipo assim, caralho, bom dia. Ando torto, vivo torto. Tô, 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 acho que cara, tem... Viagem, cadê? Tu não tá torto, eu não tô. Te vigiando, dei lá de baixo, mané. Você foi na Centauro, você foi na não sei aonde. E não ficou torto. Você tá bem? E minha mãe, tipo no início, minha mãe, ficava assustada. Gritando, velho, assusto do nada, andando. Ah! O nego vem, velho. Alucão, dando porrada nas coisas. É uma loucura, velho. Que que foi pra tua mãe entender esse bagulho da fama, porra? Vou ficar famoso. Pô, no começo ela não entendia nada, velho. Tipo, andava, tipo assim, no começo mesmo, tipo assim, ó lá. Ela tinha medo das paradas, né, velho? Dos bagulho. Só que eu acho que ela não botava muito a fé, tipo o bagulho, o nego conhecia que era um bagulho já. Porque tipo assim, o pessoal mais velho não conhece a internet. Hoje em dia, antigamente era o bagulho de televisão, né, rádio, pá. Hoje em dia é a internet. Tu postar um vídeo, o bagulho viralizar, amanhã tu já sai na rua e sabe quem é tudo, velho. Tá ligado? E como é que é, tipo, tu ser um meme? Como é que tu se sentir? Tá ligado? Quem manda? É ser uma pilha, né? Fala, porra, virei um meme. Eu tava se sentindo mal, ele começava... Quê? Ai, cara, o que que isso aqui, velho? O que é, velho? Tem uma varanda aí. Tem uma varanda aí. Não é nada, fechado. Não é, não. Ali, ó. Olha a porta. Ali, ó, pô. Que maneiro, velho. Cala aí, pô, é mal, desculpa. Não, porque, pô, tu falou muito engraçado. Eu vou... Eu acho que tu tá show com vontade de chorar, irmão. Ele fala da vontade de chorar, irmão. Pô, ele se arrependeu, eu acho. Do quê? De fazer a meme?